Onde tá indo, novato? É, vestiário, pra chamada. Não, você tem que se apresentar a capitã antes. É a tradição. Fim do corredor, lá em cima. Ah, tá, obrigado. Posso ajudar? Policial John Nolan se apresentando pra... Você caiu no trote. Não, senhora. Eu só... Sua ficha me deixou confusa, gente, Nolan. Cursou direito, mas trabalhou 20 anos na área de construção. Teve boas notas na academia, tem muita ética profissional. E um colesterol inédito pra um novato. Pois é, sou um pioneiro. Acha que isso é uma piada? Não, senhora. Eu vim trabalhar e não vou desapontá-la. Vamos ver. A chamada começa em cinco minutos e o comandante é bem pontual.